Paz e bem, continuando a nossa reflexão submística do verbo grego myon deriva o substantivo mistério, que designa o que? No sentido helenístico, no sentido dos gregos, significava o rito religioso secreto da iniciação, que nos coloca em contato, isto é, o ser humano em contato com a divindade. Na teologia espiritual do Novo Testamento, o termo é mysterion, e é usado para elucidar o que? A compreensão do mistério do reino de Deus, a sabedoria escondida do Pai revelada na presença do Filho a partir do mistério da encarnação. O reino de Deus, a pregação do reino de Deus, a vivência do reino de Deus, é a mística de Jesus. Esse destino final da caminhada terrena e a profunda motivação para viver no dia a dia, nesta caminhada terrena, a partir do que? Da relação mística entre Jesus e a comunidade humana. Na Vulgata, o termo foi traduzido como misterium ou sacramento. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, a palavra não é apenas uma identidade lexical, não é apenas um verbete. Ela é realmente uma realidade teológica.